Esses carinhas aqui que são os trombadinhas da floresta que terão carteira. O Banda não acreditou o que viu no Rio de Janeiro. O Brasil é incrível. Bora lá ver esse vídeo e inscreva-se no canal. É do canal da Lulu. Se inscreva no canal e ative o seu indicações. O link está aqui na descrição. Como é que eu nunca vi esse vídeo, cara? Eu tinha que me recomendar esse vídeo. Alguém tinha que me alertar sobre esse vídeo da Lulu ter saído da Catarina para o Rio de Janeiro. Bora lá ver. Rio de Janeiro, na minha humilde opinião, Rio de Janeiro é o livro do Brasil. É um estereótipo livro do Brasil que basicamente em qualquer parte que você for para o Brasil, Rio de Janeiro é conhecido. Então vamos falar que é um livro do Brasil. Não que tenha toda a cultura. Vocês me entenderam, né? Ir para o Brasil sem passar para o Rio de Janeiro, cara? Complicado, né? Veja que o Rio de Janeiro está cheio de polêmica. Copacabana! Olá, que tal? Eu sou Lulu, la cubana. E hoje estou aqui. Estava onde estou, né? Quem conhece esse lugar? Quem sabe onde eu estou? É muito famoso isso aí. Eu estou em Rio de Janeiro. Eu estou com o meu maridão. E aqui nessa parte, Arco de Lapa, que estava, tem policiais ali cuidando. Então, durante o dia, é tranquilo estar aqui. Tem alguns turistas na região. E eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Tive essa oportunidade. No Rio de Janeiro, é importante salientar, dizendo que, por enquanto, é seguro ficar aqui. Um abraço para os cariocas. Que agradeço muito, 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 muito estar aqui hoje. E vou dar minhas impressões da visita a Rio. Visita super rápida. Mas eu sou muito feliz de estar aqui, gente. Está saindo o sol. A gente estava vendo que estava bem nublado. Estava caindo umas pinguinhas, mas... E chegou o último dia da viagem para Rio. Faltaram muitos lugares para conhecer, mas conseguimos aproveitar muito bem aqueles que E se conseguimos ir. Esta cidade de mais de 456 anos, com tanta história, nos encantou. Neste dia, acordamos bem cedo para aproveitar cada minuto. Como estávamos muito perto, conseguimos ir de pé aos Arcos de Lapa, na Catedral Metropolitana de San Sebastião, que desde fora me parecia impressionante. Mas, quando entramos, ficamos muito surpresos com a beleza deste lugar. Ela foi inaugurada no ano 1979. Sua estrutura é muito particular, pois é muito parecida a uma pirâmide. E, ao mesmo tempo, tem aqueles clássicos vitrais das catedrais antigas. E escutamos um texto de um homem que estava em uma situação muito complicada. A gente em Cuba fala entre a espada e a parede. Não tinha saída. Na frente tinha um mar vermelho e por trás estavam vindos os soldados de Egito. Deus perguntou para ele, o que você tem na mão? E com aquilo que estava nas suas mãos, foi resolvido o problema e saíram da situação difícil. Alguém conhece essa história? Sabe o nome da pessoa que estava nessa situação? Leio vocês nos comentários. Ah, mas o que tem a ver essa história com o Rio de Janeiro e vocês na viagem? O que eu compreendi desse texto, quero compartilhar contigo. Por enquanto mostro para vocês os 215 degraus da escadaria de Celarão, que fica no Rio entre Lapa e Santa Teresa. O que eu entendi daquele texto é que o que eu tenho nas minhas mãos... A boa parte das questões são imigrantes, são turistas na verdade. Tudo, tudo que tem aqui, quase tudo. Quase, boa parte. Se não estão a vir de outras partes do Brasil, estão a vir de outra parte do mundo. Para o momento que eu vivo, é a ferramenta que eu tenho para fazer acontecer as coisas pelas quais eu estou nesta terra. E é com essa minha arma que eu passarei pelas lutas e obterei minhas vitórias. O chileno Jorge Celarão foi criador da obra da escadaria, com diferentes tipos de suelégios. Algo tão aparentemente simples, convirtiu-se em um ponto turístico visitado por milhares de turistas do mundo todo. Essa foi sua ferramenta? O que ele tinha nas suas mãos, foi o que ele usou. Muitas vezes nós focamos nas coisas que não temos. Ah, que eu não tenho dinheiro. Ah, eu ainda sou muito novo para isso. Ou, ah, eu já estou velho demais para isso. Ah, eu não sou tão inteligente assim. Ou, eu não tenho a habilidade X ou Y. E assim, inúmeras barreiras que nós mesmos colocamos para nós mesmos. A gente não pode se cobrar por aquilo que não temos no momento. Mas podemos fazer e muito com aquilo que sim temos. De repente você não tem dinheiro, mas tem forças, saúde, tempo. Talvez você tenha formação ou alguma habilidade desenvolvida. Você pode ter inteligência ou a sabedoria adquirida pela experiência. Não precisa-se ter tudo para viver pleno. Eu acho que saber valorizar e aproveitar aquilo que temos nas nossas mãos a cada momento de nossa vida é fundamental para viver plenamente. Eu tenho certeza absoluta de que você tem histórias maravilhosas das suas lutas e suas vitórias na sua vida. E compartilhar isso com algumas pessoas talvez possa ser inspirador. Agradecer a Deus por estar vivendo pelo que oramos um dia nos faz ter consciência de como foi o caminho percorrido e quão abençoados somos. Este será o último capítulo de Rio de Janeiro por enquanto. E desde aqui, reafirmo que o Rio de Janeiro continua lindo. Gosta quem gostar, pensa quem pesar. Gente, eu não podia deixar de ir no Pão de Açúcar. Todos os cariocas que conheço me recomendaram ir no Pão de Açúcar. Uma amiga cubana que mora em Rio falou não deixe de ir no Pão de Açúcar que é o lugar mais lindo que eu já vi na minha vida. Então eu não podia perder. Rio de Janeiro é uma cidade que tem muitos sítios para visitar. E por mais que o Rio de Janeiro tenha lá seus problemas, né? Sobre todo o problema que a gente já conhece que estamos cansados de ouvir Cara, o Rio de Janeiro não perde a sua beleza, sabe? Parece que tem uma beleza que está sendo protegida por alguma entidade superior, né? Rio de Janeiro não perde a sua beleza. Se você ver imagens antigas, por exemplo, de 20 anos atrás sobre boa parte dos lugares mais visitados do Rio de Janeiro você vai dar conta que esses lugares ainda continuam relevantes e parece que cada ano que passa a sua relevância aumenta, aumenta e aumenta. Entendeu? E aí estávamos nós dois prontos para subir no bondinho para o Pão de Açúcar. Confesso que eu estava um pouquinho assustada pois a altura me dá um pouco de respeito mas a gente vai vencendo os medos, né? Por enquanto esperávamos na fila não saber se subir deu tempo de ler um pouquinho da história e eu não sabia que o bondinho era tão antigo ele foi inaugurado no ano 1912 eu faço o primeiro trecho que liga a Praia Vermelha ao Morro da Ur e a parte final que leva até o Morro do Pão de Açúcar começou a funcionar em janeiro de 1913 e esse ponto tão alto fica a 396 metros sobre o nível do mar. Essas tecnologias antigas a gente aqui em Angola ainda pensa que é uma coisa nova cara, isso me mostra o quão atrasado o quão pré-histórico a Angola está cara, torna nervoso, torna nervoso, meu isso é antigo é muito antigo 1912 um século e alguns anos atrás um século e 12 anos isso foram já tipo ônibus lá dentro cara, eu pensava que isso que o bondinho era pequenininho entendeu? o céu estava bem bonito então deu pra fazer bastante fotos fazer bastantes vídeos e poder compartilhar essa experiência incrível com todos vocês gente e começou a subir aquele negócio se mexia um pouquinho porque as pessoas iam caminhando pra um lado e pra outro e conforme o bondinho ia subindo eu estava olhando aquele lugar era incrível é incrível eu esqueci que tinha medo de altura eu esqueci que o bondinho estava se balançando porque estava apreciando aquela vista maravilhosa que lugar lindo, minha gente é lindo demais e eu estava tão feliz de estar naquele lugar naquele momento foi tão bonita a sensação eu estava desfrutando cada instante cada segundo chegamos na primeira parada aproveitamos ali pra fazer mais fotos apreciando a beleza daquele lugar o Rio de Janeiro está no meio de montanhas sabe? e o bom de tudo é que ele não perde a essência da floresta entendeu? tem zonas verdes que podem alimentar a cidade de oxigênio puro não só do mar entendeu? animais ali fofinhos esses carinhas aqui que são os trombadinhos da floresta que terão carteira terão alimento da pasta da xoxo os trombadinhos cariocas os macotinhos, gente e tinha passarinhos também super tucano também foi comum aí gostoso demais vale muito a pena conhecer é uma experiência incrível é uma vista maravilhosa o Wagner e eu sentamos ali tranquilo respirar o ar aproveitar o momento nesse dia que a gente foi tinha bastantes turistas tinha grupos com guias de turistas e deu pra ouvir que eles contam um pouco da história do urca do pão de açúcar tudo que tem a ver com o bairro também e eu fiquei ouvindo um pouco a parte gastronômica do lugar é bastante caro, gente os preços ali são duas ou três vezes mais caros que normalmente ou pelo menos foi minha percepção como já falei em vídeos anteriores a gente não foi fazer turismo gastronômico a gente queria conhecer lugares e priorizamos isso olha que tal tem tanta gente que eu tô com vergonha não fala alto isso aqui é lindo muito lindo mesmo, é? parece que é um lugar projetado é que normalmente as pessoas dedicamos nosso tempo nosso esforço e nossos recursos nas coisas que achamos importantes você irá gastar seu dinheiro naquilo que você acha prioridade e naquilo que você gosta os parentes não entendem isso os parentes acham que a prioridade é você gastar dinheiro com eles com os filhos deles isso tem que ser uma coisa estampada na casa de todo mundo gastar todo o dinheiro com o que você acha prioridade mas os parentes não entendem os parentes mesmo é complicado é foda cara todo abafado normalmente fazemos sacrifícios por coisas pelas quais cremos que vale a pena você não vai gastar nem seu tempo nem seu dinheiro naquilo que você acha que não vale a pena não é? tem quem usa seus recursos em comida porque gosta de comer bem ou quem gosta de beber gasta em bebida tem quem gosta de ficar em festas então gasta seu dinheiro nisso ou quem gosta de fazer churrasco toda semana porque gosta ou porque é uma tradição familiar pelo motivo que for porque acha importante cada um de nós administra seu tempo e seu dinheiro como bem entende tudo depende de quais são suas prioridades e quais são seus objetivos na vida recentemente eu li um comentário onde alguém escreveu você deve agradecer que você está fazendo essa viagem porque muitos brasileiros nunca viajaram de avião gente eu sou consciente que não todo mundo vive igual e os motivos são muitos são muitos muitos eu não sou rica gente eu não sou herdeira tanto meu marido quanto eu trabalhamos e bastante fazemos horas extras eu também estou fazendo conteúdo para o youtube que mesmo que você não acredite leva tempo e esforço então é um trabalho e algo que eu aprendi que é ter a pessoa mais pobre com muito esforço determinação resistência resiliência constância consegue correr atrás dos seus objetivos e sonhos e mais tarde ou mais cedo ela vai alcançá-los desta vez o nosso objetivo era fazer essa viagem então como nesse momento era prioridade a gente dedicou esforço tempo para poupar e cortou gastos daquelas coisas que não eram prioridade nesse momento então sim eu agradeço a Deus por me permitir ter saúde e força suficiente para correr atrás dos meus sonhos e objetivos eu agradeço a Deus por me dar forças para não me deixar avalar pelas circunstâncias adversas começar do zero no Brasil um país diferente do meu me ensinou a me manter humilde pois emigrar te coloca em um lugar de aprendizado mas na perspectiva quase de uma criança que está aprendendo suas primeiras palavras formando suas frases hoje após 5 anos morando no Brasil não sei se meu vocabulário é tão amplo quanto uma criança de 5 anos mas sou grata por poder me expressar me comunicar mesmo que às vezes cheguem ideias na minha cabeça que não consigo expor da forma que eu queria e isso me leva aos maus entendidos até hoje não sei se nesse vídeo eu falei alguma coisa muito errada que não fez sentido então eu só penso que você me dê um desconto pois eu continuo aprendendo e contando para vocês como está sendo esse aprendizado tanto do Brasil quanto da vida mesma pois cada dia é uma nova oportunidade de aprender e de crescer neste tempo tendo um canal no Youtube também aprendo muito a cada comentário pois quando leio vejo pessoas alegres entusiastas pessoas engraçadas carismáticas pessoas bondosas pessoas muito generosas pois a cada comentário as pessoas oferecem o que elas têm ninguém pode dar daquilo que não tem então os comentários refletem o que tem dentro de cada um também li pessoas más pessoas xenofóbicas até com seus próprios irmãos brasileiros pessoas de mal com a vida porque quem é feliz não tem tempo para ofender pois quem é feliz se alegra com a alegria dos outros e essa sou eu uma cubana alegre na praia de Copacabana gente, eu estava muito feliz esse é o rio eu estava em rio esse é o rio esses momentos felizes ficarão guardados para sempre na minha memória espera quero ver aquele é o teu qual é o nome do teu ficarão guardados ah Jesus espera aí esse é o rio esse é o rio esses momentos felizes ficarão guardados para sempre na minha memória quanto custa uma noite aí cara Copacabana Palace é um dos hotéis mais caros do Brasil né e mais antigo de voltar para casa mas faltava um lugar que eu queria muito muito ir e como estava muito perto do apartamento de onde a gente estava ficando passamos ali rapidinho ao real gabinete da língua portuguesa a gente tinha que entrar em silêncio não se escutava nada e assim que eu entrei eu pensei assim isso aqui é bem parecido onde estava Harry Potter aprendendo a fazer suas mágicas o lugar é extremamente lindo virou um ponto turístico pois quando a gente foi estava lotado de turistas não sei se ele funciona como uma biblioteca ainda mas isso sim a aparência desse lugar é mágica e parece assim algo muito antigo muitas pessoas fazendo fotos e vídeos escuta esse silêncio eu não ia me conter nesse lugar esse lugar é muito lindo todo sítio que tem coleções de livro e tem aquele aquele lugar assim tem uma aura de história eu não vou me conter vamos vamos ter que me chutar rapaz é muito lindo este lugar quanto de história tem esse lugar de uma história maravilhosa com uma arquitetura belíssima uma estética que eu nunca vi em outro lugar pelo menos na vida real porque o mundo de Harry Potter não é considerado real brincadeiras à parte este lugar vale muito a pena conhecer não só pela sua beleza sino também pela sua história pois por vários anos aqui se agruparam intelectuais escritores e hoje em dia tem grande importância pelo seu acervo bibliográfico e ainda pelas atividades que desenvolve no Rio eu aprendi muito aproveitei cada momento e descobri que cada pessoa tem suas vivências e um jeito de enxergar diferente dos outros do Rio me falaram muitas coisas boas e muitas coisas ruins das boas eu aproveitei e os que falaram coisas ruins me serviu para estar prevenido ele é referência não é para Amador não rapaz não vai prevenido vai prevenido e sabe uma coisa engraçada que a gente tinha uma estação de metrô pertinho do lugar onde estávamos ficando e descobrimos minutos antes de ir embora aí eu falei para o Wagner vamos aí ver como que é o metrô de Rio eu nunca tinha subido no metrô e também não subi em Rio porque não dava tempo tínhamos que preparar as malas para viajar Rio de Janeiro eu amei te conhecer eu quero voltar mais vezes obrigado cariocas obrigada Rio espero que curtam o vídeo compartilhem se inscrevam no canal como sempre mando besitos tropicais e caribenhos e a gente se vê num próximo vídeo tchau cara eu não entendo como é que até pessoa que critica alguém que trabalhou seu próprio dinheiro para ir viajar fazer férias não sei não consigo entender entendeu eu posso pensar em mil em mil em mil situações mas nenhuma dela chegar no ponto de que tentar criticar alguém que conquistou suas coisas agora talvez poxa é complicado né só que no mundo que a gente se encontra hoje principalmente para quem grava conteúdos na internet deve estar preparado para todo tipo de crítica até as mais sem noção possíveis e quando você receber testa de cabeça erguida e aprenda com aquilo entendeu só inscreva-se no canal ative-se a notificação não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas Rio de Janeiro tem lá sua beleza e dá para entender porque que noutrora já foi capital são mais de 400 anos né de história é isso aí scroll no canal nos vemos na próxima tchau